Olá amigos, nesta raid é preciso que os DPS façam mais do que 2.500 de dano, senão não vou conseguir fazer raid. A raid tem que estar dividida em dois grupos, por isso é que tu vês as marcas na cabeça do primeiro grupo. Um grupo tem que estar dedicado a estes sets, estes ovos pretos, o tanque tem que pisá-los e os DPS tem que focar nele e matar mais rapidamente possível. É possível matar estes ovos, 4 ovos que estão à volta da plataforma, durante a primeira fase, até aparecerem os devorar ovos que estão no centro e que puxam os jogadores até eles e morrem instantaneamente. Portanto, nesta altura estás a ver eu a puxar os Eds e outro tanque a colocar o boss Rainha Aranha ao pé dos ovos brancos. Eu já explico o que é que é. Devorar ovo é mais ou menos depois de matar os 4 ovos pretos, aparecem no centro, tens que destruí-los rapidamente. Depois há uma troca de equipas, portanto o tanque que estava a tancar passa a matar os Eds, os ovos pretos, e eu passei a tancar, então utilizando o taunt tem que matar a Rainha, tem que tancar a Rainha. Posicionar a Rainha sempre para os ovos brancos, porque os ovos brancos explodem, atiram os jogadores para fora da plataforma e para longe e matam instantaneamente. A Rainha faz a habilidade de expedir, que dispara toda a gente, todos os jogadores para longe, portanto o objetivo é estarmos nas costas dela, o mais colocados na extensão da plataforma mais comprida. As postas verdes que vão aparecendo nos jogadores têm que ser colocadas mais atrás da Rainha, que é para também ajudarem a que os jogadores não caiam da plataforma. Esta habilidade de 3 danos, digamos assim, explode com os ovos verdes. Isto serve para nós limparmos então o caminho que vem agora, que é gerado completamente ao calhas. Portanto, uns jogadores ficam marcados a verde, outros jogadores ficam marcados a roxo. Verde do lado esquerdo, roxo do lado direito. Portanto, vai aparecer estas teias de aranha que fazem uma ponte e nós temos que atravessar o mais rapidamente possível para chegar então ao clone, que vai aparecer nesta nova plataforma. Atenção aos ovos brancos para não caíres, não seres pulso. E os ovos pretos, a mesma mecânica que a primeira plataforma, portanto o tanque tem que puxar e os DPS matarem o mais rapidamente possível, até que o clone apareça, portanto não precisas puxar logo tudo, vai matando devagarinho. Aqui nesta plataforma, o tanque ou o DPS tem que fazer a interrupt, tem que interromper a habilidade deste clone. E o clone tem as habilidades da rainha, portanto nós vamos matando os Edges, dando o máximo de dano que conseguimos no clone, até chegar a 30% para chegar à terceira fase. Aqui temos estas duas aranhas que colocam ovos no chão. Muita atenção para o tanque puxar o mais rapidamente possível estas aranhas que ficam nos ovos, porque normalmente os DPS de corpo a corpo, os mili-DPS, vão pisar nos ovos e vão fazer com que elas nasçam e morrem só com um hit. Portanto, um danozinho e morrem instantaneamente. Até é o seu objetivo, puxarmos quando vemos que a equipa está mais confortável da HP, que os zilas não estão subcarregados com o dano todo, e limpar tudo o que existe possível. Colocar outra vez o clone na posição dos ovos brancos, que é para conseguir destruir com a habilidade dela. Depois é a habilidade de expelir, que se o tanque não colocar o clone numa das pontas da plataforma, se deixar o clone no centro da plataforma, tenta colocar-te em cima dela, quando ela estiver a fazer essa habilidade, que é para não cair-se da plataforma. Portanto, ser expelido, mas fica-se à beira da plataforma. Depois das habilidades todas e tudo feito, chega a 40% e entramos na terceira fase desta raid, e aí o clone do lado esquerdo, portanto da parte verde, que é onde eu estou, vai passar para o clone roxo. Portanto, é automático, é só seguir o mecanismo. Se estiver já na plataforma seguinte, com o clone roxo, é só seguir o tanque e continuar as mecânicas, que vão se repetindo até ter 40% de vida. Enquanto não tiver 40% de vida, as mecânicas vão se repetindo, e também o tempo do berserker, portanto, dele, do boss da rainha-aranha, matar instantaneamente a raid, vai contando. Como podes ver, ao pé da vida dela está lá o tempo a contar. Depois, então, muita atenção com os ovos, não é? Para não, quando estiveres a atravessar a nova ponte de aranha, a teteia de aranha, não caísse cá abaixo. E ela também vai fazendo habilidades, que é para nos descartar cada vez mais lentos, por isso, utilizar alguma poção, o que tiveres à mão, alguma habilidade, para correr o mais rapidamente possível, para chegares a outra parte. Aqui nesta parte vai acontecer exatamente as mesmas mecânicas da primeira fase e da segunda fase. Simplesmente tens que usar tudo e mais alguma coisa para deitar a rainha abaixo. Portanto, há aqui mecânicas que podem ser ignoradas, como os EDs e coisas assim. Podem ser mortos com AOES, mas o objetivo é mesmo matar o mais rapidamente a rainha. Enquanto ela não entra em Bezerker, quando ela fizer o grito, vai acabar por chamar todas as aranhas, que vais tentar ignorar, portanto, os ovos pretos que estão à volta da plataforma, tenta ignorar, mas tenta trazê-la à base, portanto, matá-la o mais rapidamente possível, porque a terceira fase é tudo sobre isso. é tirar-lhe 40% de vida, com todas as mecânicas a acontecerem na mesma, mas o objetivo é matá-la, nós não conseguimos. Mas fica aqui o vídeo para te ajudar e espero que seja uma ajuda. E deixa o gosto, já agora, para apoiar. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.